E aí galerinha, aqui é Daniel Wilt, beleza? Aqui no Parece Ser o Paraísmo, foi mais uma sessão de treinos de arremesso aqui de basquete, pura diversão, ao mesmo tempo aprendizado e reflexão, isso é a vida. Olha só, o papo de hoje é falar sobre escuta. Olha, se você já leu o livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, lá se fala sobre escuta ativa, mas não foi lá que eu ouvi falar a primeira vez nesse assunto. A primeira vez que eu ouvi falar nesse assunto foi quando eu tomei contato com a comunicação não violenta e apesar do nome ser comunicação não violenta, a gente aprende muito sobre práticas de escuta, sobre como que a gente pode validar aquilo que está sendo trazido para a gente em conversas com outras pessoas e como que a gente pode fazer para, enfim, poder se comunicar e entender melhor o outro. Então, tem uma prática que eu vejo acontecer muito nas empresas, que é a famosa rádio corredor e é muito louco como saber trabalhar com o processo de escuta pode ser excelente para a gente poder minimizar isso. E por que eu digo ou falo sobre escuta nesse caso? Porque quando alguém está falando algo para a gente numa apresentação ou numa, enfim, numa fala qualquer, a gente, utilizando essa prática da escuta, pode funcionar num modo mais ou menos de repetir aquilo que a pessoa disse para saber se a gente realmente entendeu o que ela estava dizendo. Então, a pessoa falou A, então você está dizendo que é A, e você vai dizer isso, A, então tá bom, entendi também o A. E pode ser muito bobo fazer isso, mas muitas vezes o fato da gente repetir ou tentar dizer aquilo que a gente entendeu para outra pessoa pode ser uma forma excelente dessa pessoa estar sabendo que a gente está alinhado com aquilo que está sendo trazido e não só alinhado, está congruente, está vivendo junto aquilo ali que está sendo trazido e que a gente está completo naquilo ali. Então, a dica que eu deixo para vocês aqui, já falei sobre redes de apoio, sobre você ter pessoas que escutam você e você encontrar, você se perceber como referência também para outras pessoas nesse processo de escuta. Mas, além disso, ter essa prática contínua de não é só ficar fazendo, isso não é escutar, isso na verdade é sons que acabam por vezes interrompendo a pessoa. Às vezes um simples balançar de cabeça, um olho no olho pode ser suficiente para essa pessoa perceber que você está escutando ela. Mas, além disso, é poder fazer essa validação, você trazer aquilo que você entendeu para essa outra pessoa e o processo de comunicação ir nesse sentido. Então, essa é a dica desse vídeo de hoje, falar um pouco aqui então sobre escuta. E eu deixo alguns links abaixo aí falando um pouco mais sobre comunicação não violenta e coisas que você pode olhar para se aprofundar. Inclusive, o livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes e por aí vai. Beleza? Valeu, até mais!